O posto de gasolina, onde você vai abastecer seu carro, pode te ajudar a prosperar. Olha só, eu quero que você entenda especialmente o princípio do que eu vou explicar aqui para você, mas eu vou falar na prática aqui o exemplo relacionado a um posto de gasolina e tal, talvez, ah, mas e se eu não tiver carro? Pega o princípio, pega o princípio. O que a gente conversa aqui? Você sempre vai ter aquilo que está na sua mente, você vai ser quem está na sua mente. Então, para você ter prosperidade financeira, você precisa sentir que já tem isso, beleza? Isso você já sabe. Qual que é o desafio para a grande maioria? Como sentir isso? Como sentir isso? E assim, olha, as técnicas que eu converso aqui com você, não precisa nem falar o quanto que funciona, a questão de afirmações, afirmações, enfim. Agora, indiscutivelmente, a melhor maneira de você colocar algo na sua mente é tendo experiência. Tendo experiência. Por quê? Porque não confronta a sua mente consciente. Muitas vezes, quando você faz afirmações ou afirmações, por um tempo a sua mente vai rejeitar aquilo. Só que uma experiência não tem como a sua mente rejeitar. Pega essa. Uma experiência não tem como a sua mente negar. Não tem como negar que aquilo aconteceu, que aquilo está acontecendo. Não tem como. Então, que experiência que eu estou sugerindo aqui para você? Se você tiver carro, quando você for em um posto de gasolina, primeira coisa, enche o tanque. Enche o tanque. E isso, eu te falo assim, eu não sei, pode ser que isso seja comum para você, mas para mim não era. E é tão louco isso. Que assim, olha, isso não tem nada a ver com questão financeira. Nada a ver. Isso tem a ver com aqui. Eu já contei algumas vezes aqui que quando eu me casei, logo que eu me casei, a gente tinha uma situação financeira muito boa. Especialmente por causa da minha esposa. Ela tinha um trabalho muito bom e tal. Então, a gente tinha uma renda ali de uns 9 mil reais, mais ou menos, há 10 anos atrás. 10 mil reais, era um bom valor. Hoje continua sendo, mas antes era mais ainda. Só que sempre o que acontecia? Quando a gente ia abastecer o carro, 50 reais. 50 reais. 50 reais. 50 reais. E assim, foi um hábito mesmo. Uma coisa que... E normalmente a gente... Eu acredito que gastavam, sei lá, uns 100 reais talvez para abastecer o tanque. E gastava dois tanques de gasolina por mês. Então, tinha que ir no posto toda semana. Não fazia sentido. Por que não pedir para encher o tanque? E depois, isso me veio à consciência. Era uma questão de escassez. Era um, sei lá, um medo de... Ah, não, mas eu vou abastecer aqui, vou encher o tanque. Mas e se precisar? Alguma coisa do tipo. Não tinha a menor lógica. Não tinha a menor lógica. Mas você sabe muito bem que o que governa as nossas ações não é a lógica. Então, pedir para encher o tanque, quando você vai no posto e fala... Enche, por favor. Você está mandando para sua mente. Eu tenho condições de fazer isso. Eu tenho condições. E segunda dica relacionada a isso. Peça para encher com gasolina aditivada. Isso que eu estou falando aqui pode parecer que não tem nada a ver. Pode parecer que não tem nada a ver. Mas faça essa experiência. Faça essa experiência. Vá no posto de gasolina e fala... Completa, por favor, com gasolina aditivada. Se você não tem costume de fazer isso, você vai ver como você vai se sentir. É diferente. É diferente. O seu sentimento é diferente. Depois você se acostuma. Depois você não vai sentir nada. Porque ficou normal. Mas quando aquilo não é comum, você fazer isso, você... Sabe? Muda. Ações como essa mudam a sua mentalidade. Ações como essa mudam a sua mentalidade. E é o tipo de coisa, sabe? Por exemplo, quando eu falo... Aqui, assim, eu estou citando um exemplo para você, tá? Mas, por exemplo, a gasolina aditivada ou comum... Cara, eu falo aqui para o meu carro. Eu gasto os 220, 230 reais para encher o tanque. E, sei lá, a diferença que dá entre uma e outra, eu acho que é de 4 reais ou 5 reais para encher o tanque. Então, tipo assim, não é nada. Não é nada. E quando você pede, no caso aqui, a gasolina aditivada, na sua mente, independente da questão do carro, esquece. Eu não estou falando nada pela questão do carro. Estou falando da sua mente. Na sua mente, você fala... Não, eu tenho condições. Eu tenho condições. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Faço com que você tenha dinheiro. Então, faça experiência. Mesmo que você tenha que dividir no cartão, alguma coisa assim, eu te convido a fazer essa experiência. E... Ah, e se eu não tenho carro, Fabrício? Pega esse princípio e aplica para outras coisas. Vá, vez por outra, em um restaurante que você não costuma ir. Vá tomar um café em algum lugar que você não costuma ir. Enfim, faça alguma coisa diferente do que você está acostumado no que diz respeito à evolução. Pode ter certeza. A melhor forma de você mudar a sua mentalidade é tendo experiências. Eu já contei uma vez aqui que é uma coisa que eu fiz assim... Nossa, foi maravilhoso uma vez. Foi no aniversário de casamento. Eu fui com a minha esposa em um spa. E não tinha condições de passar o dia nem nada. Mas eu fui e contratei lá uma massagem para ela. Acho que foi R$120, alguma coisa assim. E a experiência, o local, ele exala a prosperidade. Entende? Então, você já teve a experiência de ir no spa, por exemplo? Você pode fazer exatamente dessa forma. As experiências são a melhor forma de você colocar algo na sua mente. Porque não tem como negar uma experiência. Não tem como negar uma experiência. Bom, é o seguinte. Nos dias passados, acredito na semana passada, eu abri inscrições para o método subliminar, onde eu ensino técnicas avançadas de reprogramação mental, de como você cria a sua própria reprogramação mental. Várias pessoas se inscreveram. Várias pessoas quiseram se inscrever e não puderam. Era um investimento razoável. R$2.500. E por isso, para pessoas que quiseram participar, mas não tiveram condições, na próxima semana agora, a gente vai fazer uma condição especial que a gente está chamando de combo da prosperidade subliminar. Que são três treinamentos. Não só treinamentos, mas tem ferramenta lá também. No caso, o Mentalidade 10K. E a gente vai fazer esse combo por uma condição especial. Nos próximos dias, eu vou falar aqui para você. Isso vai ser revelado e vai ser entregue. Quem quiser participar, vai participar de um grupo de WhatsApp. Para isso, nos próximos dias, eu vou falar mais sobre isso com você também. Beleza? Fez sentido essa conversa aqui? Deixa um comentário aqui abaixo. Gosto muito de saber o que você está pensando. É isso. Forte abraço. E até o próximo vídeo.